Papo de Rua Acunha menina, hoje no Papo de Rua o assunto é sério Nós vamos falar de doação de órgão Ou doação de sangue também, né? Porque as pessoas às vezes não doam nada Mas um dia ela pode precisar Por isso que nós estamos aqui pra fazer o Papo de Rua sobre doação Você já doou alguma coisa assim, sangue? Você já doou sangue alguma vez? Não Nunca doou? Mas se você um dia precisar, você não vai querer que as pessoas doem pra você? Aham E por que você nunca doou? É porque eu tenho um probleminha e eu não posso doar não É, problema de quê? De cabeça Ah, é? É E o sangue, será que passa o problema da cabeça, passa no sangue pras pessoas? Não sei Claro que não Claro que sim Claro que não Claro que sim Claro que não Faz o exame, doa e fala pras pessoas Olha, faz o exame aí, eu só tenho um probleminha aqui e tudo Mas, é, vê aí, vê se o sangue é bom ou não é Você é aquele garoto do tom de escuro? Sou Ah Sou eu mesmo Legal Tá vendo? Tu tem problema, mas tu me conheceu E aí? Olha aí, tá vendo? Aham Tá bom? Tá bom Então pense nisso, vai lá, doa pelo menos o sangue Tá bom Tá certo? Tá bom Beijo, viu? Tchau Tchau Meu irmão, só por parte de mãe É, só por parte de mãe Bonitinho demais, sem vergonha Fecha aqui nele aqui, Hugo Fecha aqui nele aqui Tá bom Tá certo? Tá bom Agora me diga uma coisa, cara Se uma pessoa da tua família, teu irmão, por exemplo Deus o livre que precisa Mas eu tô vendo que você tem muito amor por ele Se ele precisa de um órgão seu, assim Um rim, uma medula óssea Você doaria pra ele? Tranquilo E pra outra pessoa que você nem conhece? Tranquilo Doaria normal Sua família sabe disso Que se um dia acontecesse alguma coisa com você Seus órgãos poderiam ser doados Pode ser de qualquer um que quiser os meus órgãos Qualquer um Bacana, cara Que legal Você é um cara, assim, despreendido dessa coisa Despreendido dessa coisa Olha E sangue, tu já doou? Não Tô, tô querendo ir lá pra ver esse negócio de doação Vai lá, cara Vai no Hemóis lá, doar sangue, meu irmão Ei, macho E encontrei com essa moça bonita aqui Que trabalha na área de saúde Olha só Vocês trabalham com segurança e não trabalha, é? Sim Gostei? Tá fazendo o curso ou já tá trabalhando? Estamos fazendo o curso ainda Olha É legal o curso de segurança no trabalho? Muito legal É? Tá bom Tá certo? Tá bom Lá no curso, vocês aprendem que doar órgão é uma coisa que é necessário? Sim, sim É? Você já doou sangue, por exemplo? Não, ainda não, mas pretendo doar É? E você, moça? Eu nunca também não, mas eu pretendo Alguém da sua família doa? Seu pai? Não, não Não? E na sua família tem doadores? Sim, sim, tem É? Porque assim, a gente pode precisar, né? Um dia, Deus me livre que vocês precisem Deus me livre de vocês que vocês precisem Que eu precise Mas se a gente precisar, a gente vai ter que contar com a boa vontade das outras pessoas, né? Sim, verdade E por que a gente também não tem boa vontade e no real de se antecipa? Sim Né? Por exemplo, medula óssea é um órgão que é só uma amostrazinha de sangue que a pessoa pode doar, né? Você doaria a sua medula? Doaria, sim, com certeza Você? Não sei Tá vendo? Tô brincando, doaria, sim Tá vendo? E você, moça? Eu doaria, sim E um rim? Você doaria um rim? Se não fosse me fazer falta? Se for uma pessoa da sua família, você doaria? Claro Um irmão, uma mãe, um filho, quando você tiver um filho Sim Mas uma pessoa que você nem conhece Também, por que não? É vidas Tá vendo aí, gente? Vamos começar a pensar nisso, olha Pode acontecer com nós Então por que é que nós também não ajudamos as outras pessoas, né? Ei, menino, eu já mudei de lugar E também queria mudar de assunto rapidinho Tá complicado pra pagar as contas, né? São vários boletos que chegam, despesa que não acaba mais Mas calma aí, calma aí, porque tem um jeito Porque a da casa financeira vai resolver É isso mesmo, de agora mesmo, uma passadinha Na da casa financeira da Glória E converse com a gerente Bruna Faça o seu empréstimo pessoal da casa Você ainda pode aproveitar pra pagar as suas contas Nos caixas da da casa com muito mais conforto e segurança Tá esperando o quê? Vai agora mesmo Na da casa financeira da Glória Porque vai resolver Mais crédito, mais confiança E aí